Galera, é o seguinte, vocês sabem que o Brenner tá viajando, né? Ele não tá aqui, ele tá a milhares e milhares de quilômetros de distância. Mas tem uma pessoa que tá aqui me fazendo companhia. Você é a Olivia? Olivia não, Olivia. Você sabia que você ia se chamar Olivia? Eu já perguntei por meus pais e meus pais disse que não. É, mas eu me lembro muito bem, você ia chamar Olivia. E aí, enfim, ficou Olivia mesmo. Mas enfim, hoje vai ser um dia muito, muito divertido. E eu tava pensando em brincadeiras pra gente fazer, o que você acha? Ah, eu acho muito legal. Então vem cá que eu vou pegar a primeira brincadeira. A primeira brincadeira é o pula pirata. Nessa brincadeira a gente vai colocar os negocinhos no barril. E o pirata não pode pular. Livinha, pode começar. Ai, eu tô com muito medo. Vai, 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 vai. Isso, minha vez. Segura o barril pra mim. Boa, vai. Eu queria que o pirata voasse em linho. Ai, meu Deus. Minha vez. Boa, vai. Sua vez. Vamos lá. Vamos, minha vez. Vai, Lívia. Não pulou. Vai pular com você. Vai, 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 vai. Não, não. Vai não, vai não. Não vai pular comigo. Boa, minha vez. Vai. Nossa, tá demorando. É, tá demorando mesmo. Tô com medo. Vai. Não. Tô achando que você vai pular. Então vai, vai, vai. Não pulou. Não pulou. Eu também achei que ia pular. Vai lá, Livinha. Vai, tô com medo. Vai, meu Deus. Vai pular, vai pular, vai pular. Não pulou. Minha vez. Vou segurar pra você. Não pulou. Vai, agora vai pular. Vai lá, Lívia. Vai. Uh, pulou. Nossa. E ele pula bem alto, né? Ele pula. Tem que ver que parece que ele vai pular lá do teto. Algum tempo depois. Galera, a gente já trocou de roupa na Lívia. Por quê, Lívia? Onde você deu a ideia da gente ir? No parquinho. Então a gente vai pro parquinho. Estamos indo pro parquinho agora. Tá animada, Lívia? Tô muito. Então, quem chegar por último paga pro calé. Ah, corre, Lívia. Ah, eu vou chegar primeiro. Ó, tá chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, Lívia. Ela lá atrás. Cheguei. Ah, ela tenta chegar primeiro. Livinha, agora você vai ter que pagar o picole, tá? Ah, não. Não vou pagar o picole, não. Vai, sim. Não. Mas você perdeu, então vou comprar picole só pra mim. Vai, não. Vou, sim. Vai, não. Enfim, vem brincar, então. O balanço é meu preferido. Então vai lá brincar. Eu também gosto. Eu gosto muito do balanço também. 3, 2, 1 e... Uhul. Vamos ver quem balanço mais alto? Vamos. Vai, Lívia. Boa. Mas eu acho que eu tô mais alta, viu? Eu acho que eu tô bem mais alta. Mas eu também tenho uma técnica secreta do balanço. Inclusive o meu balanço tá um pouquinho torto. Agora a Lívia vai em outro que a gente gosta bastante também. Olha que legal. Ele é meio que um circuito. Você sobe aqui pela corda ou por aqui. Você pode descer por aqui também. Na verdade eu acho que não, né? É você sobe aqui, desce no escorregador e cai nesse bloco de areia gigantesco. Vai, Lívia. É difícil de subir? Não. Não, né? Qual a sua parte preferida desse brinquedo? Escorregador. Ah, faz sentido, né? Vai lá. Vamos ver se você vai ir rápida. 3, 2, 1 e... Vum! Foi rápida. Foi rápida. Lívia, agora eu tô pensando na gente fazer outra brincadeira. A gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. Ah, tipo o quê? Tipo brincar de esconde-esconde na manção da água. Lívia, eu amei a ideia. Vem, vamos lá. Seguinte, o esconde-esconde vai ser assim. A Lívia vai esconder e eu vou procurar ela, entendeu? Então, Lívia, eu vou começar a contar daqui onde eu tô. Eu vou ali pra aquela parede, tá? E eu vou começar a contar. E você pode sair correndo e se esconder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99 e 100. Prontos ou não, lá vou eu. Pronta no caso, né? Lívia, cadê você? Gente, eu não sei se vai ser muito fácil achar a Lívia ou não, tá? Porque ela se escondeu muito bem. Lívia! Lívia, eu vou te encontrar. Onde será que você foi? Será que você veio aqui pra sala? Lívia? Ué! Atrás! Não. Lívia! Lívia! Ué! Ela não tá aqui na sala mesmo. No banheiro? Ah! Nada. Gente, ela realmente se escondeu muito bem, tá? Ela deve estar aqui no quarto dela. Lívia! Eu já sei que você tá aqui. Lívia? Deixa eu ver aqui dentro. Nada. É, gente. Ela realmente se escondeu muito bem, tá? Lívia! Lívia? Ué? Lívinha? Gente, ela não tá em lugar nenhum. Agora, sério. Eu tô começando a estranhar isso. Aqui no estúdio ela não tá. Porque essa porta aqui tá trancada. Lívia? Gente, ela sumiu. Lívia, será que ela tá aqui na lavanderia? Não, gente. Ela não tá aqui. Ai, meu Deus do céu. É sério, galera. Lívia! Lívia, já chega. Agora, você fica preocupada. Ô, Lívinha, eu não tô brincando mais não, tá? Aparece, você já ganhou. Lívinha, aparece, por favor. É sério, isso não é mais uma brincadeira. O que é isso? A diversão está apenas começando. Encontro e sorriso escondido? Que sorriso? Ai, meu Deus do céu. Será que a Lívia tá lá fora? O que é que isso quis dizer? Ai, gente, será que ela tá aqui? Lívia? Lívia? Lívia, você escondeu aqui? Lívinha? Ah, o que é isso? Mano, o brinquedo da Lívia. Ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Lívia, por favor. Gente, ela não tá aqui, então, será que, sei lá, será que eu olhei direitinho na cozinha? Foi o único lugar que eu não olhei de novo. Lívia? Gente, ela tem que aparecer. Cadê você? Por favor, apareça de novo. O que é isso? Mano, o que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Me parece um sorriso. Gente, o que que isso aqui pode ter a ver com isso? A diversão está apenas começando. Encontra o sorriso escondido. Ai, meu Deus do céu. Será que isso tem a ver com o Smiley? Eu preciso ligar pro Brenner. Eu preciso mandar mensagem pro Brenner agora. Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui agora no quarto do hotel, porque a gente foi fazer um show aqui em Brasília. Mano, acabei de receber uma mensagem da Natália falando que simplesmente a Lívia sumiu. A Natália tá achando que isso tem a ver com o Smiley, entendeu? Mas eu não sei se tem a ver com o Smiley, mano. Se bem que as coisas que ela falou fizeram muito sentido, mano. Sério, eu não sei o que fazer, rapaziada. Eu não sei o que fazer. Eu tô achando que eu vou pegar um voo agora. Vou voltar, correndo pra Belo Horizonte, porque não dá, mano. Eu não vou conseguir continuar aqui, sabendo que a Lívia tá... não tá em casa lá agora, tá ligado? Mano, eu tô sério. Tá, eu falei pra Natália continuar procurando, fazer alguma coisa por lá. Enquanto isso, eu vou ver se eu aviso aqui o Enaldinho agora também. E ligo também pra, sei lá, ligo pra todo mundo, pra todo mundo ir lá pra casa, pra tentar ajudar a Natália a procurar a Lívia, tá ligado? Enfim, eu acho que eu vou fazer isso agora. Galera, é o seguinte, eu tava conversando ali com o Brenner e aí eu lembrei de uma coisa. Teve um lugar que eu não procurei ainda, gente, lá em cima. Eu não procurei, onde fica o sótão e tudo mais. Eu não fui lá pra ver se a Lívia tá com ela, entendeu? Às vezes ela tava achando que esse tempo todo eu tava brincando, tipo, e eu tava querendo que ela saísse só pra encontrar ela, entendeu? Lívia? Ai, meu Deus do céu. Lívia! Lívia! Gente, ela não tá aqui também. Ai, não é possível, não é possível que ela não tá aqui também. Lívia? Você tava aqui o tempo todo? Não, eu tava aqui o tempo todo. Você não escutou eu te chamando? Ué, eu escutei, mas eu tava brincando de me esconder. Ai, meu Deus, graças a Deus. Ainda bem que você tá aqui. Não tinha ninguém com você? Não tinha ninguém. Tá, então vem. Mas você ganhou, tá? Você ganhou a brincadeira, mas você promete que não faz mais isso? Prometo. Quando eu te chamar, Lívia, e falar assim, eu não tô brincando, você já ganhou, e você tem que sair, entendeu? Meu Deus do céu, gente, graças a Deus, eu encontrei ela, eu preciso avisar o Brin. Beleza, cheguei em casa. Amor, que isso, amor, como você chegou em Belo Horizonte tão rápido? Meu amor, eu peguei o primeiro voo que tinha pra voltar, porque você falou que a Lívia tinha desaparecido. Eu tô aqui e, ó, já avisei todo mundo. Já avisei nossos amigos, já avisei até o Reinaldinho, ele vai ajudar a gente a procurar ele. Meu bem, eu encontrei ela, mas eu esqueci de te falar. Como assim você encontrou ela? Olha só, ela tava só brincando, entendeu? Ela achou que eu tava falando pra ela aparecer, na hora do esconde-esconde, só por uma brincadeira, pra eu encontrar ela mais rápido. Ela tava lá em cima, escondida o tempo todo. Espera aí, eu vim pra cá à toa? Eu fiz o show lá em Brasília, e vim correndo pra cá à toa? É, meu bem, eu fiquei tão aliviada que eu esqueci de te falar que eu tinha encontrado ela. Ah, mas eu não tô acreditando nisso. Olha isso, eu coloquei qualquer roupa e vim. Mas me explica o seguinte, aonde ela tá agora? Eu quero achar ela. Lívia! É o que que você disse? Ela foi embora, ela tinha escola hoje. Eu vim pra cá pra tentar encontrar a Lívia. Além de não ter que encontrar a Lívia, porque você já encontrou a Lívia. A Lívia foi embora? É, ela foi embora. Ah, mano, sério mesmo, eu tô acreditando nisso. Eu e o Enaldo, a gente ia se divertir lá em Brasília, a gente tinha vários lugares já marcados pra gente ir se divertir. E aí, agora eu tive que voltar, porque você... Mas por que você não me falou que tava vindo? Eu te falei que ia vir, eu mandei mensagem e falei, amor, então tá, estou indo o mais rápido possível de volta pra casa. Ah, é verdade, eu acho que eu me esqueci. Tá, ó, pelo menos encontramos a Lívia, e não foi o que a gente imaginava, mas deixa eu te... Deixa eu entender uma coisa. Você disse que encontrou alguns sinais de que mostravam que poderia ter sido o Smile, certo? Certo. Então, no final das contas, foi a Lívia que preparou todas essas coisas pra você ficar achando que era o Smile, né? Na verdade, não, eu perguntei a Lívia depois, e ela falou que ela não tinha feito pista nenhuma. Então, tudo aquilo que você encontrou, pode realmente ter sido o Smile. Ah, meu bem, eu acho que não, tá, eu acho que foi, às vezes apareceu sem querer, e foi tudo uma coincidência. É, coincidência. Vamos fazer o seguinte, pega tudo que você encontrou como pista, eu vou analisar isso com muita cautela, porque, se não foi a Lívia que fez isso, e as pistas tinham a ver com o desaparecimento da Lívia, isso definitivamente tem que ser investigado. E aí, Se inscreva no canal.